ter dentro de nós características de naturalidade, de espontaneidade, de liberdade, de ser livre. E o outro tipo de criança, então a primeira tipo de criança, que é a criança saudável que tá dentro da gente, é o nome natural. O segundo tipo de criança é a criança rebelde, mas é um adulto que tem essa criança rebelde. São aquelas pessoas que batem porta, que xingam, que batem, que agridem. Quem agride o outro, na verdade, é uma criança rebelde, um adulto que tem uma criança rebelde. Então essa criança rebelde, ela faz, ela briga, ela reclama, ela desafia, ela sapateia, ela sai, ela bate a porta, ela xinga. E essa criança é uma criança que habita dentro da gente recalcada. Ela está totalmente, ela é atemporal, ela sofreu quando ela foi lá, criança, na idade que ela era criança, e ela não soube desenvolvendo as características. O outro tipo de criança que tá dentro da gente é a criança submissa. Essa criança submissa é aquela que tem expressões tímidas, é aquela que é sempre temerosa, é aquela que abaixa o olhar porque tem medo, é aquela que vai desenvolver a neurose de medo, a neurose fóbica, é aquela que vai sempre o tempo todo ter insegurança no que tá fazendo, é aquela que o tempo todo, ela vai sofrer pressão do pai crítico negativo. Porque uma criança submissa, ela busca pra se relacionar uma pessoa que seja crítica. Então olha o par, olha as aulas que a gente deu, as três últimas, as seis últimas lives que a gente falou, que a criança, o ser humano dependente, dependente emocional, ele busca pra se relacionar o narcisista. Então é o par perfeito. E agora falando na análise transacional, é o que? É o pai crítico negativo que se relaciona com uma pessoa que tem o comportamento de criança submissa. Então essa pessoa que tem o comportamento de criança submissa, ela tem a dependência emocional. E a pessoa que ela vai buscar pra se relacionar, que é o narcisista, é o pai crítico negativo. Agora a criança rebelde, ela já busca pra se relacionar, porque a criança rebelde já tem um comportamento narcisista. Ela busca pra se relacionar o pai protetor negativo. Então a nossa emoção, a sede da nossa emoção é aqui, é o aparelho psíquico. E ela precisa de intuição, de criatividade, de espontaneidade, de pensamentos mágicos, de ideias irracionais, de curiosidade, de fonte de energia vital, de sexualidade. A criatividade, a espontaneidade, pensamentos mágicos, curiosidade, fonte de energia vital, emoção, intuição, sexualidade, ideias irracionais. Uma pessoa está no seu estado criança, quando ela pensa, quando ela se sente, quando ela fala, quando ela age, igual fazia na criança. Então é por exemplo, agora eu vou citar algumas frases que falam que você está no seu estado criança. Criança, oba, hoje tem festa, tenho medo de dormir no escuro, puxa que demais, nossa eu odeio esse despertador. Sabe aquela piada do papagaio? Repita isso se for homem. Uma pessoa chorando e uma pessoa rindo. São os estados criança que estão dentro da gente. A gente tem que ser uma criança que é natural, a gente não pode ser uma criança submissa nem rebelde. Porque a criança rebelde é aquela que fala, ninguém manda em mim. E a criança submissa é aquela que fala, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. Então agora a gente vai falar no slide 33. Nós estamos no slide 33 agora. Nós vamos falar do estado adulto, o estado, o ego, o ego adulto. Porque se fazer uma paráfrase com a psicanálise, o estado pai seria o superego. O estado criança seria o id e o estado adulto seria o ego. Por isso que o Eric Berni, quando estudou essa teoria, ele era um psicanalista que criou a análise transacional. Aí o estado adulto é o estado da razão, da lógica, do conhecimento e da informação. Ninguém é só adulto. Lembra o que Freud falou? O ego não é senhor de si, porque o ego é dominado pelo id e pelo superego. O superego é o superego dos nossos pais, porque o nosso superego é o superego dos nossos pais. Os nossos valores são os valores dos nossos pais que estão introjetados dentro da gente. Então o estado adulto é aquele adulto que é o único que pensa. As respostas dadas pelo pai numa criança são respostas automáticas. Agora as repetições são respostas que vêm do inconsciente, que vêm desse passado que está dentro da gente. E vai fazer com que a gente tenha esses cinco tipos de feridas. A ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da humilhação, da traição e da injustiça. Então a gente tem que estar o tempo todo buscando entender que feridas são essas que estão dentro da gente, que não está deixando a gente amadurecer. Então o estado adulto é aquele que vai ouvir, você vai ouvir da pessoa com o estado adulto frases assim. Não estamos cumprindo as metas. Que horas são? Eu viajo amanhã cedo. Hoje é domingo, hoje é sexta-feira, hoje é segunda. Esse carpete foi trocado equivocadamente. As vozes e expressões uniformes, serenas, concentradas e abertas são do estado adulto. Ele está certo ou errado? Por que? Eu penso, eu me dei conta que o estado adulto ele analisa, ele informa, ele conclui, ele observa, ele soluciona. O estado adulto ele não tem intenção, ele é lógico, ele é pensativo e ele é objetivo. O estado adulto, eu estou no slide 37 agora gente, eu estou no slide 37. O estado adulto representa o conceito pensado, porque o adulto que está dentro da gente é aquele que pensa. Então o estado adulto é aquele que convém, aquele que analisa, aquele que faz, aquele que toma decisões, aquele que se baseia a sua vida em dados lógicos, em dados racionais. É aquele que tem uma estimativa de probabilidade, é a parte que está dentro da gente que é lógica, que é racional, que ela não, ela é abstrata, ela é reflexiva, ela é dedutiva. Ela é produzida aqui no córtex pré-frontal, no córtex evoluído, no neocórtex. Só as pessoas maduras são capazes de programar a vida delas. As pessoas maduras não fazem uso de drogas, não fazem uso do consumo, não fazem uso da fuga, não fazem uso das fugas, não usam os mecanismos de defesa, não vai se isolar, não se fecha no isolamento. Ela enfrenta seu problema. Então o estado adulto é aquele que usa a razão, a lógica, o conhecimento e a informação, slide 38. E ele, esse estado adulto, ele é aquele que vai direcionar a sua vida. O estado pai é onde está as regras, onde está a conduta, onde está os valores. Todos nós precisamos de ter esse estado de valores de adulto. E o estado criança seria o ID, né, que ele é inato, que nasce na gente. E ele tem a base do desoxirribonucleico, do DNA, que é a genética. Ele é as emoções e a intuição. Então nós estamos fazendo essa live exclusiva pra gente poder entender como funciona essa criança ferida que está dentro da gente. Porque quanto mais a gente entende como funciona essa criança, mais a gente pode resgatar as dores psíquicas que está dentro da gente. Porque muitas das vezes a gente ainda está atrás de um pai psíquico ou uma mãe psíquica. E a gente procura ele num parceiro, numa parceira, num líder de igreja, num líder da empresa. E a gente tem que entender que a única pessoa que vai tomar conta da gente é a gente mesmo. Não existe outra pessoa pra tomar conta da gente. A única pessoa que vai tomar conta da gente é a gente. Quanto mais a gente fica esperando que o outro tome conta da gente, mais a gente está mostrando que a nossa criança interior, ferida, está cheia de complexos e recalques e regressões, aqui num aparelho psíquico. E o nosso inconsciente, ele é movido pelo princípio do prazer, ele é totalmente atemporal, ele é sem lógica e ele é movido pelo processo primário. Por isso que a gente tem que ter essa questão de entrar em análise, porque a análise vai fazer a gente saber lidar com essas questões que a gente vai descobrindo. Porque a psicanálise falou que a cura é pela fala. E a cura sendo pela fala, à medida que eu vou colocando pra fora essa dor que está dentro de mim, mais eu vou elaborando as minhas questões emocionais. Então, que bom que você é membro exclusivo do canal de YouTube, você está tendo acesso a essas várias lives que nós vamos começar. Nós estamos em janeiro de 2022, hoje é dia 14, hoje é a primeira live do ano 2022. E nós vamos fazer uma série de lives pra entender sobre essa criança interior ferida que está dentro da gente. Hoje foi mandado pra vocês um texto que eu já li com vocês, que é um caso de um homem com 40 anos, que estava mostrando o comportamento de criança interior ferida. Foi mandado pra vocês, foi mandado pra vocês o primeiro slide que eu já li com vocês, agora eu estou lendo o segundo slide. O terceiro slide, já mandei antecipado pra vocês, que é o slide, da próximo dia 25, 25 de janeiro. Tem a segunda live do mês de janeiro. Vocês que chegaram agora, vai ter o sorteio das 5 aulas, 5 vagas exclusivas pra aula terapêutica, onde nós vamos falar da fase que a criança tem até 5 anos de idade, que chama fase fálica oretal. Porque o Freud, a teoria do Freud aqui é da Imago, aqui da Companhia das Letras, esse preto aqui é da Companhia das Letras. Ele fala que dentro de nós, no nosso aparelho psíquico, nós temos as fases psicossexuais. Essas fases psicossexuais são aqueles momentos da nossa infância que a gente ficou regredido, que a gente ficou com o conteúdo recalcado lá no passado, e na verdade a gente não está vivendo aqui, a gente está vivendo o passado e a gente tem que aprender a trazer aquele passado pro presente, a gente tem que trazer esse conteúdo inconsciente do consciente e é no processo analítico que a gente só há processo analítico. A psicologia, ela não trabalha. O psicólogo, ele pode ser psicanalista, mas o psicanalista é o único que trabalha com o inconsciente. Se o psicólogo for psicanalista, ele trabalha com o inconsciente. Agora, outras abordagens não trabalham com o inconsciente. Eu sou psicóloga também. Então, a gente tem que entender que esse conteúdo que está dentro da gente recalcado, foi isso que Freud falou tanto. Perguntaram a Freud, essa frase é minha, não é do Freud. Quem disse isso fui eu. Perguntaram a Freud, doutor Freud, o senhor atende criança? Ele falou todas, todas as crianças que estão recalcadas dentro dos adultos que chegam aqui no meu consultório. Freud nunca falou isso, quem falou isso fui eu. Só que eu faço uma paráfrase de tudo que eu li na obra do Freud. O Freud, a única criança que ele atendeu foi o Hans, onde ele atendeu e entendeu a família. Foi o primeiro caso de terapia familiar do Freud. Mas a gente tem que entender que quando a gente deita, ou não precisa literalmente deitar no sete terapeutas, que hoje o divã, ele é muito abstrato. Mas quando a gente está lidando com a nossa criança interior, a gente está lidando com essas dores do passado, que elas estão se manifestando agora no presente. Então, vamos encerrar essa live.